Tudo o que hoje parece simples, fácil e aberto a todos que tem talento, teve que ser iniciado por alguém. Quem imaginaria, por exemplo, que a música evangélica teria espaço na televisão com programas exclusivos, emissoras de rádio espalhadas por todo o país, com programação 24 horas, tocando músicas com mensagens do Senhor Jesus Cristo. Ela, com certeza, é uma das responsáveis pela realidade que vivemos hoje, aqui mesmo no ATL Hall. Falar na trajetória da cantora Shirley Carvalhais é narrar uma jornada de lutas, mas indiscutivelmente de grandes vitórias. Quem entre os cristãos que frequentam o culto evangélico já não ouviu e cantou músicas como... A melhor coisa do mundo é querer, é o quadro, 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 é o quadro. Está passando e é, mas de parada tem nada a fazer, E comigo e lá fora, o que é isso, como eu, o caminho a morrer. Se tem em suas mãos a solta, eu tenho em minhas mãos a vida. Porém, ninguém melhor do que as pessoas que acompanharam e que continuam ao lado de Shirley Carvalhais falarem sobre o quanto é importante se colocar como serva e não como estrela. E o que eu tenho a dizer é que essa pessoa tem sido um canal de bênção na minha vida. Eu agradeço a Deus pela existência da cantora Shirley Carvalhais. O Shirley é uma pessoa tremendamente especial, não só para mim, mas para todos nós. Tem nos ensinado a convivermos de uma forma tão gloriosa e gostosa dentro das igrejas. A você, Shirley, é o meu carinho, o nosso carinho, o carinho de todo o Brasil, o carinho daqueles que verdadeiramente te amam. Você merece um nosso forte abraço. Um beijo no teu coração. Seja sempre como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Deus te abençoe. Um forte abraço. E para você, Shirley Carvalhais, não estamos oferecendo uma homenagem, pois sabemos que quem sempre será louvado é o nosso Deus. O que queremos que você saiba é que continuaremos a pedir a este mesmo Deus, que está acima de tudo e de todos, que continue a lhe usar, para que o conjunto do seu trabalho triplique de tamanho, para que muitos mais possam ouvir na sua voz, na sua música, a mensagem de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por Shirley Carvalhais. O troféu Rede Aleluia neste ano. Chamamos para receber a cantora Shirley Carvalhais. Boa noite. Olha, gente, eu estou muito emocionada. Inceramente, não existe palavras. Eu estou defendendo meu lugar, Deus, que é a razão do meu viver, da minha vida. E a todos vocês aqui nesta noite, muito obrigada por vocês terem me proporcionado esta noite tão maravilhosa. muito obrigada a vocês, a Lime Records, a todos, enfim, muito obrigada por tudo e um beijo no coração de vocês. Deus abençoe a todos.